E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, Biles Galen, estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal Trazendo aqui mais um vídeo de algo que está atual e defenso, é galera, algo que está atual e defenso, porque vai acontecer a atualização este fim de semana E eu quero que vocês, e desejo muito que vocês façam isso antes da atualização, porque isso gente, porque tem códigos que ainda estão funcionando perfeitamente Que dá pra vocês ganhar muito Stardust, né, Stardust vocês sabem que pega os personagens que vocês tanto querem e fazem os melhores decks E também como ganhar muitas gemas, vocês sabem que pra ganhar gemas é muito fácil, é você ir num Tower Mode, aí fazer muita flor E também com os códigos você ganha muito Stardust, muitas gemas, né, e muitos coins E também pelos Prestige, né, pela riqueza Aqui gente, como vocês sabem, o jogo em si, no caso é assim, o jogo em si ajuda muito, você fazendo Star Pass, antes da Indead, né Porque eu falto ainda muito pouco pra conseguir aqui, ó, reivindicando aqui, ó, vou reivindicar só por reivindicar Porque aí, no caso, vai ajudar demais eu pegar minhas experiências, meus XP's, meus coins, meus Stardust, né, que você já está melhor E usar os códigos, gente, porque a atualização vai vir insano, vai vir uma atualização fenomenal Aí, ó, eu vou estar trazendo aí muitas novidades aí pra vocês no canal Trazendo muitas coisas, muitos jogos diferentes E comentar nos comentários qual jogo você quer que eu traga Que eu vou estar trazendo aí pra vocês, beleza? Então, galerinha, ó, sem mais enrolações, ó Vamos fazer o seguinte, como você já sabe, já foi liberado o World Will Ultimate Já foi liberado também aqui, só preciso chegar no level que eu preciso, né E aí, eu consegui pegar, reivindicar, tá vendo? Eu não estou nesse nível, mas aí isso é fácil de formar Que eu já ensinei pra vocês como é que forma a FK, beleza? Sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos usar os códigos Que estão funcionando perfeitamente, beleza? Usar os códigos que vocês vão ficar igual eu Com muitos Stardust, ó, 1832 Com todos os personagens 7 estrelas Aí, muitos coins, 12 mil coins E também aqui, ó, pra vocês terem noção, gente Eu jogo o teu farmando em vários outros jogos Pra vocês terem noção, ó Eu vou clicar aqui em Shift Você vai ver o quanto de dias aí que eu fiquei sem Ó, 3 minutos É, 14 dias Então, foi isso Porque tem outros jogos que a galerinha pediu Tipo Anime Champions E aí vai sucessivamente Então, vamos usar os códigos que vai te ajudar demais E depois, mais dicas importantes de como conseguir Muitos Stardust, beleza? O primeiro código é muito fácil de usar Gente, esses códigos vão inspirar Então, o primeiro código é muito fácil de usar É NeuUpdateCode Esse código vai te dar 150 Stardust Por quê? É Stardust, né? Por quê? Porque você precisa de 30 minutos esperando Pra esse código funcionar perfeitamente, beleza? Usou NeuUpdateCode Você vai ganhar 150 Stardust E depois vai aí conseguir aí girar Pra pegar num sumo muito humano especial, claro Muitos personagens que vocês tanto querem Porque eu já tenho quase todos os personagens aqui Como você está vendo É o Falco É também Aí todos os personagens É o Vegeta É... Tanto personagem aí Eu já peguei todos, todos os sete estrelas aí E vocês viram Vamos clicar em configurações de novo É o ruim que atrapalha, né gente? Essa nova, esse novo Vegeta aqui Atrapalha aqui, tá vendo? Mas dá pra vocês ver direitinho aí Pela melhor qualidade de vídeo, beleza? NeuUpdateCode O outro código que eu quero que vocês usem É NeuWold2 Esses são os dois códigos que estão funcionando perfeitamente Mas gente, outra dica importante Antes da atualização Colocou esses dois códigos Outra dica importante É sempre fazer aqui, ó Requerimento e leve 75+, Que aqui você vai ganhar muito XP Pra quando você vir personagens novos Ou quando vocês pegarem Olha o tanto personagem Sérgio 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 aqui, gente, ó Tudo level máximo Tudo level máximo mesmo E aí eu vou clicar aqui, ó Tá vendo isso aqui? Alimentação Esse personagem aqui Tá level... É... No caso esse tem balança Eu peguei aqui no StarPets Ah, gente Pelo StarPets também Você ganha muito StarDuty Vocês sabem muito, ó Você já tá pagando por 12 Muito mesmo Agora você precisa dar uma formadinha No caso Tipo no Infinite Mode No Story Mode E qualquer... É... No GlauTed Aí vai sucessivamente Você escolhe, né? E pra vocês terem noção, gente, ó Eternal Alchemist Eu já peguei Aqui eu já peguei O Elite... O Elite... O Elite É... O Elite é... O Inglês é sensacional Mas vamos lá E aí, ó... Esse tem balança Que eu quero falar pra vocês Camada 75 Eu já vou clicar nele É... O ThE Balance Alimentação Vamos selecionar XP, né? Eu tenho muito XP Alimentar Porque eu faço muito, muito XP mesmo Aí... Né? Azuki 2 E... O 7 Estelha aqui O 6... O 7 Estelha aqui É o Old E o Ultimate E o ThE Almite É, gente... Porque... Fazer... Eu sempre faço aqui, ó... XP... Não... Chega aquele rapidão Faz XP Extreme Faço Infinite Mode Muito Infinite Mode Triais Se vocês quiser ajuda Comenta aí nos comentários Que eu vou lá Tá ajudando vocês A... Fazer Store Mode A fazer Goutlet A fazer também É... Muita coisa aqui Beleza? Tower Mode Infinite Triais Orbis, né? Porque você precisa de muita Orbis E aí Quando vem a atualização Aqui pode ser Hoje Pode ser amanhã E a gente vai ficar Aguardar mesmo E aí eu vou trazer Mais coisas novas pra vocês Mais coisas sensacionais pra vocês Eu não gosto é disso Porque demora demais É por isso que eu sempre uso O AutoClick, gente Porque antigamente Tinha como você selecionar tudo E agora não tem É... É uma coisa que eles tem Que evoluir no jogo Ó, tô com 12 mil gemas Com esse evoluir De unidades De evolução Porque aí eu vou evoluindo Evoluindo Eu vou evoluindo no XP Como evolui o XP? Simplesmente você clica Envolve Lá no chat Que vai evoluir sozinho Ó, pronto Já foi Já foi É porque é muito demorado Gente E as tarefas diárias Galerinha Fazendo as tarefas diárias Você vai ganhar Sempre aí 20 gemas Então, ah, Marcos Porque você não é 20 Stardust Marcos, me ajuda Pra não chegar até A Wave 100 Eu vou lá, ajudo Então, eu vou estar trazendo Muitos vídeos De... Doando personagens Muitos vídeos De A Estátua e a Defensa Comenta nos comentários Se vocês estão gostando Beleza? Comentem mesmo Vamos estar trazendo Muitas novidades pra vocês Pode... Eu posso escolher Muitos decks daqui, ó Posso escolher É só clicar aqui Ó, fazer aqui Clicar aqui Nesse aqui Posso clicar nisso aqui É... Posso clicar nisso aqui E aí eu posso fazer uns 5 decks Aí na hora Que eu puder ajudar vocês Com lives Com muitas coisas aí Vamos clicar em recente Porque aí em recente Peguei muita coisa Tá vendo? Peguei esse Peguei esse Tá vendo, ó Ó Esses personagens Aí vocês dizerem Que eu faço ok Mas com certeza Vocês já viram, né? E esse personagem aqui, ó Também Esse personagem aqui Esses personagens aqui Eu sempre clico É... No cadeado Porque talvez Eu posso chegar Do nada Excluir Mas eu tenho que excluir Vários outros personagens Também, né galerinha Porque aí eu tenho que excluir Alguns personagens Que eu não vou usar Tipo esse Ah, eu preciso desse Desse E vai me falar nisso Vou clicar em Pode evoluir, né? E vou clicar Raridade Pode evolver Porque eu tô evoluindo O personagem Que eu preciso evoluir muito Desse personagem aqui, ó O Light Marine Esse personagem Eu preciso de evolução Só preciso do anjo V E esse anjo V É muito fácil Porque você é só fazer O story mode dele, né? E aí fazer 5D3 Fluid Anjo E vai olhar E consigo fazer Tipo na loja É muito difícil De aparecer Mas aparece, né? Ó, tá vendo? Não tem nenhum É strong Fied Mas é isso É isso, galerinha É tarefas diárias E sempre Ó, termina de 3 missões Fazer 3 story mode Pode ser no primeiro mundo Pode ser no segundo E termine No modo finito O evento Compreende Desafio Defendo E vai sucessivamente Mas é isso, galera Se gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo Eu estar E valeu Tchau